E aí pessoal, beleza? É só o WG Gamer e eu estrago um vídeo testando a nova arma secundária Setor D13. Bom rapaziada, ela chegou aqui pra gente no evento sazonal grátis rapaziada, nesse daqui ó, Disco da Perdição. Bom rapaziada, o evento é facinho aí pra vocês fazerem pra obter ela, use no ponto de ônibus 3x, né? Pra você fazer essa missãozinha você tem que jogar solo, não pode ser do nem de squad. Depois mate 10 inimigos no ponto de ônibus, é só fazer 10 skill ali no ponto de ônibus, é no mapa Isolate do Battle Royale. Use placa de imunidade em 5x, é tranquilo esse. Aro é 3 entregas aéreas, 3 vezes, né? Pode pegar o drop verde ou roxo, abrindo 3 aí, já contou também. Mate 10 inimigos com uma arma personalizada, você vai pegar uma arma no drop e vai matar 10 inimigos, é facinho. E o último fica entre os 3 melhores em uma partida no Battle Royale uma vez. Aí você vai pegar essa arma aqui, Setor D13. Arma grátis aí rapaziada, vocês podem obter facilmente ela. Agora eu vou fazer um teste aqui rapaziada, eu vou iniciar uma partidinha no multijogador, pra poder testar ela. Vou colocar um... Um mata-mata em equipe, né? No mapinha curto, cadê ele? Vou botar em Kill House mesmo, pra testar, vou mostrar aqui pra vocês ela. Já consegui pegar as camuflagens de ouro nela. A platina, a damasco e a cristal de éter, lá no modo zombies. Tô jogando com a skin de cristal de éter, que eu acho ela bem top rapaziada. E no final do vídeo eu vou falar a respeito dessa arma, o que eu achei dessa arma, se vale a pena jogar com ela. Se ela tá a meta aí, das armas secundárias, né? Gravei um vídeo recentemente falando do top 5 das melhores armas do multijogador, né? E o top 2 das melhores armas secundárias, né? Eu listei a Katana como o top 1. E a Thunber como o top 2 aí da segunda melhor arma secundária do game. Vou iniciar aqui a presinha rapaziada. Vamos ver se essa D13 é tão boa quanto essas duas aí que eu listei no top 2. Deixa eu achar a partidinha aqui. Então vamos lá rapaziada, achou a playzinha aqui. Coloquei no mapinha curto, o certo seria jogar em Shipment, né? Que é o mapa mais curto ainda. Mas esse daqui eu vou explicar melhor como que funciona as coisas aí pra vocês. Então vamos lá rapaziada. Eu vou pegar ele aqui, ó. Se você dá um tiro na parede ou no chão, ó. Vou dar no chão. Ele vai bater e vai subir, tá vendo? Mesma coisa que na parede, ó. Tipo assim, você pode fazer uma combinação. Pra dar o tiro no chão, né? Pra ele bater no chão e no inimigo ou na lateral. Pode fazer tipo esse esquema, né rapaziada? Final do vídeo eu vou dar minha opinião pra vocês sobre isso. Essa arma, né? Ela tem uma bala na reserva, né? Uma no pente, uma na reserva. Mas se você colocar aquele lançador plus, ela fica com duas balas. Ó, consegui fazer aqui. Ela chega bem devagar. Então sempre dá o tiro antes. Ah, ela bateu e voltou. Vou se matar aqui. Viu a combinação? Vamos lá, ó. Ó. Viu a combinação? Joguei pro chão, bateu no chão e subiu e matou o inimigo. Ó, essa daqui, deixa eu ver. Ah, errei. Já um cara me matou. Vamos lá. Ó. Ela chega bem devagar, tá ligado, rapaziada? Eita, vou ter que te matar de novo. Boa. Cara, errei duas balas desse cara, velho. Vou ter que ficar morrendo, rapaziada. Porque essa bala, essa arma aqui não tem munição. Errou o time, já era, mano. O cara que pega, ó, ó. Nossa, ele me acertou primeiro, bem na hora que eu ia dar o tiro dele. Hum, não chegou. Ela é bem lenta pra chegar, tá ligado, rapaziada? Você dá o tiro, mano, por ela ser uma serra, né? Ela chega bem devagar. Cara, conseguiu me matar aí. Nossa, tem que ter subido um pouquinho mais. Você viu a tabelinha que eu fiz no chão, rapaziada? Vou se matar aqui agora, né? Pra poder pegar ela já, de novo. Ah, já acabou a partida, rapaziada. Vocês entenderam como funciona essa setor T13? Vocês podem tabelar, né? Fazer tabelinha tanto na parede, né? Tanto no chão com ela. Ela tira dano, tipo assim, dessa forma, né? Ou mandar a serra direto pro inimigo. Ela não consegue atravessar dois inimigos e matar os dois juntos. A não ser se o tiro seja na cabeça. Se você acertar na cabeça, ela atravessa, mata o da frente, né? E mata o de trás, não importa onde acerta. Mas tem que dar headshot no primeiro. Se você acertar no peito, não vai matar o que tá atrás. O que tá atrás dele. A tabela que ela faz é uma só, que nem vocês podem ver. Tipo, você joga ela pro chão. Ou pra parede. Ela volta, só que a partir do momento que ela bate em outro lugar, ela já some. Já desaparece. Agora eu vou dar minha opinião pra vocês sobre essa arma. Bom, eu não gostei muito de utilizar ela. Eu achei ela, assim, bem fraca em relação a isso. E pode, que nem vocês viram no vídeo, né? A longa distância, ela demora bastante pra chegar no inimigo. Se o inimigo tiver uma movimentação rápida, ou mesmo se ele estiver andando meio de lado. Você tem que dar o tiro um pouco mais pra frente pra serra chegar nele, entendeu? Ou se ele tiver parado, você mata ele fácil, né? Mas eu não gostei muito dessa arma. Ainda prefiro a katana como topinho aí da melhor arma primária. E a tambor como segunda melhor arma primária, é, é, secundária, né? Quer dizer, a katana e a tambor são as melhores armas secundárias do jogo. Essa D13 não curte muito. Não vou utilizar ela, não vale a pena. Só vou utilizar ela pra pegar skin diamante nela mesmo e depois já vou deixar ela de lado. Essa é a minha opinião, não gostei da arma. Não vale a pena utilizar aí, nem na ranked, nem na casualzinha. E aí, rapaziada, essa é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, inscreva no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de